Fala galera, bem-vindo a segunda aula de jazz. Na primeira aula nós falamos sobre a tercina e a importância que ela tem para conduzir a levada de jazz. Se você ainda não viu o vídeo, o link vai aparecer aqui ou na descrição desse vídeo. Nessa aula nós vamos focar nos ataques na caixa e nos ataques nos tomos. Os ataques vão acontecer sempre no terceiro tempo. Uma vez na caixa, no outro compasso no tom e em seguida com uma nota fantasma na caixa, um ataque na caixa e depois um ataque no tom. É uma levada básica, mas para quem está iniciando na aprendizagem de jazz é muito importante. Espero que goste. Vamos lá! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.